Fala gurizada, seguinte, mais um vídeo se iniciando no canal, no vídeo de hoje estamos com a nova SW4 2023 SRX e eu vou estar dirigindo esse carro aqui hoje para mostrar e passar um pouco do feedback dele em questão de pilotagem e tudo mais, tá? Lembrando gurizada, vídeos novos todos os dias aqui no canal se inscreve aí, a meta é bater 10k nesse ano ainda, segue nós no Instagram também, batemos 60 mil hoje lá no Insta e bora lá gurizada, a gente emplacou o carro ontem, ele é novo, vai virar 200km agora se eu não me engano, quando você está com a chave perto, clica no botãozinho, abre o retrovisor e destrava o carro, tá? Ó, logo de cara já na entrada você já vê o banco com regulagem automática, os bancos são de couro preto a gente configurou ela nessa cor, tá? Vou tirar os chinelos aqui e o teto não é preto, o teto preto vem só na Diamond, fechou? Colocar a chave ali, colocar o cinto bem legal esse acabamento no freio de mão em couro também e start stop ela tem comando da borboleta atrás do volante luz de apresentação quando eu ligo o carro essa tela aqui, se não me engano é a mesma da antiga, de um ano atrás esse detalhe é para os ocupantes que estão sem cinto eu estou com o cinto aqui, ele já apaga já ar dual zone e digital aqui são os modos de condução, eco, normal, esporte estamos rodando no eco então a gente vai andar na Zat Cruzeiro aqui no eco depois normal, depois esporte para ver o que muda ligar e desligar o controle de tração blocar o diferencial tracionar 4x2, 4x4, 4x4 reduzido assistente de descida tem a opção aqui para ventilar os bancos também e o ar sai pelos buraquinhos aqui não sei se vai dar para ver, mas é cheio de furinho fechou? então bora lá, gurizada saindo aqui no modo eco o que muda do modo eco para o modo esporte basicamente ela vai segurar o giro mais em cima no eco ela troca antes ou seja, se ela troca em 3.000, 4.000 giros no eco no esporte ela vai trocar lá por 5.000 giros essas costuras brancas no volante de couro é bem bacana também e aqui é amadeirado, é preto, não dá para ter muita noção mas é uma madeira, imitando a madeira, não é madeira de verdade ficou bem bacana aqui você mexe na multimídia e desse lado aqui você mexe no painel aqui no meio eu deixei a velocidade bem grandona ali para todos verem a gente está em uma área fechada aqui então é de boa de acelerar vou dar um pé fundo aqui no eco para vocês verem ele trocou antes dos 4.000 giros no eco vou sair parado no eco também para vocês verem a diferença outra coisa que eu esqueci de falar para vocês ela tem um som assinado o JBL ó, saindo parado já saiu um pouquinho acima dos 4.000 mas de segunda para terceira ele troca em 4 e de terceira para quarta ele troca um pouquinho antes dos 4, tá? vamos pegar a esquerda aqui uma outra coisa que é bem bacana nesse carro é que a seta é embaixo na parte de baixo do para-choque, tá? um carro bem na mão bem top mesmo o jeito de dirigir o carro bem acertadinho, sabe? só nas curvas que dá um pouco de medo e não é nem falando por preconceito com a marca, tá? para quem não sabe, Hilux tem fama de ser ruim de curva ela é um pouquinho ruim porque parece que é muito estreita, sabe? você vai dar a curva assim você sente o chassi do carro meio que torcendo assim é diferente a mesma situação uma subidinha aqui igual a gente fez no eco vamos fazer no modo esporte agora para ver a diferença para aqui no modo esporte ela não vai desligar o controle de tração vou desligar manualmente aqui para ter noção da diferença bora já trocou lá em cima o giro agora saiu bem melhor na minha opinião, tá? reduzindo na borboleta cara, essa borboleta aqui ela foi uma sacada boa pena que se você quiser reduzir no momento que o carro entende que não é hora certa ele não deixa você reduzir, tá? você só consegue reduzir no tempo do motor, digamos assim um exemplo você está de terceira aí você quer bater para segunda para frear um pouco antes se você tentar reduzir para a segunda para ir freando só no câmbio você não consegue, tá? você vai ter que pisar um pouquinho no freio até encaixar e aí sim você bate para reduzir e para quem está aqui dentro do carro principalmente quem está dirigindo sente muito bem a sensação do carro estar erguendo a cara, tá? você sente ela erguendo e na hora que você freia você sente baixando a cara assim isso eu acho bem legal ela já é um motor de 204 cavalos mesmo da Hilux Nova e bem esperto ainda assim eu acho que se pegar a Hilux Nova com a S10 Nova que é de 200 cavalos a S10 ganha, tá? mas a entrega desse motor aqui ficou bem bacana muito top mesmo aqui é o piloto automático, tá? você clicando aqui nesse botão ele vai aparecer ali no painel para você travar na velocidade que você quer eu não vou mostrar para vocês aqui porque a velocidade mínima é de 50 por hora e a gente está em uma via de 30 então é uma velocidade a gente vai ficar bem embalado nessa rua e é uma rua que não é feita para andar nessa velocidade, tá? muito buraco muito quebra-mola mas se você apertar aqui vai aparecer ali aí você vai para baixo você consegue diminuir a velocidade que você quer andar e para cima você aumenta então você está a 50 por hora você clica aqui para cima aumenta e se você colocar em 60 quiser baixar para 50 é só baixar aqui também no comando, tá? bem bacana cara, ó o carro é bem na mão mesmo bem acertadinho ele é bem macio bem confortável tudo bem que é um carro 0 km a gente precisava ter um uso maior um uso a longo prazo para tirar as dúvidas se aguenta ou não se vai ficando mais duro com o passar do tempo e tal mas por enquanto o carro está bem bom de andar bem acertadinho e a luz alta dele é no projetor mesmo do próprio farol tá? não tem uma luz alta separada por exemplo no caso da Diamond se não me engano do lado do farol normal no meio ali ou na parte do lado do meio são três, né? ela tem uma luz alta só para a luz alta tem uma luz só para a luz alta então gurizada esse daí foi o vídeo espero que tenham gostado do nosso rolezinho de SW4 se inscreve no canal que vai ter bem mais vídeos como esse a bateria da câmera está acabando eu estou com 1% só então o vídeozinho vai ser mais curto hoje fechou? espero que tenham gostado deixa o like aí se vocês gostaram dessa máquina também vou fazer um vídeo agora mostrando detalhes para vocês pelo celular fechou? então é isso aí gurizada até o próximo vídeo é nosso falou fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti